E agora o que eu vou fazer? Não consigo te esquecer Esse jeito não dá, sei você aqui Não só quer aparecer Tudo bem pensando em você E eu acordei pensando em você Fazer 30 horas de um dia Eu tô pensando em você Ficou marcado aquele momento Quando você foi embora Foi o que não voltou Não voltou até agora E falou tudo que eu nem fiquei sabendo Fechou o meu coração E me deixou aqui sofrendo Sem saber qual era o sentido da minha vida Mas dentro do meu coração Existe uma ferida Que pode apodrecer Ou pode se regenerar Tudo depende se um dia a gente se encontrar Todos falam pra mim Que a saudade vai passar E com alguém melhor Eu ainda vou encontrar O que eu vou fazer Pra te esquecer Desse jeito não dá pra viver Só te pensar e te esquecer Eu já tô Grava um vídeo aí O que eu vou fazer Grava pro mozão Manda mais lá Desse jeito não dá pra viver Só te pensar e te esquecer Eu já tô lembrando de você Eu já tô lembrando de você E aí Eu já tô lembrando de você